Música 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 Tudo bem? Seu nome? Gabriela! Gabriela é o nome da minha filha, que legal Que que foi? Que que foi? Que que foi? É sério? Você veio com quem Gabriela? Seu marido? Marido da Gabriela Seu cabelo é tão bonito, é Camille? O sapato é tão bonito Não é legal isso Que que é? Não é legal Você tinha sido hipnotizado ou não? Não Mas você é tão simpática Você é tão simpática Gabriela Seu nome é tão bonito Que que é? Que que é? Portável Não, eu vou conversar aqui, Gabriela Calma A gente já fala, tá? Pera aí, a gente já fala, tá bom? Tá bom? Ai, tchau Quando você não consegue ver esse perfume Nossa Foi minha esposa que lia esse perfume Você até não tá gostando? Eu Tá bom Tão bom É um perfume que a gente É um perfume que a gente É um perfume que a gente Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Ah, é? Cadê seus tios? Estão aí? Legal. Já tinha visto um show de hipnose antes? Por que que tá cheiroso? Cheiro bom, né? Cheiro de quê? Perfume. Perfume bom, né? Legal. Tudo bem, ó, fica tranquilo aí, depois eu te conto o perfume que é. Mas só quando você sair e passar esse perfume, não pode passar muito, viu? É perigoso, né? O negócio é... Percebeu que é bom, né? Só soltar aqui pra eu continuar o show. Obrigado. Bem-vindo, viu? É Thiago, né? Thiago. Legal. Tudo bem? Seu nome? É Marcela. Como que é? É Marcela. Você veio com quem aqui? Eu vim com as minhas amigas. Cadê suas amigas? Ela é cima. É muito fofinha. Adorei a risada dela. Bom, você sempre falou assim? Não. Ela tinha sido cruzada antes, a primeira vez? A primeira vez. Bem-vinda, viu? Obrigada. Daqui a pouco a gente fala, tá? Seu nome? Vanessa. Vanessa, você veio com quem aqui? Minha família. Tá aí, seu marido? Tá, tá aí sim, irmão. É amor. Tá lá, né? Você também sempre falou assim? Não. Vocês são irmãs? Não. É Thiago, né? Tudo bem? Beleza. Ó, olha só que legal. Trouxe aqui um pó. Oi? Peraí, peraí, peraí. Não entendi. Nossa, tá cheiroso. Puta que coisa. Bom demais, né? Nossa. É impressionante, né? Como você fez? Meu Deus do céu. Mas olha só que legal, ó. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Quando a gente joga o pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado de hipnose imediatamente. Olha só que legal. É cheiroso o pó. Você tava rindo do lagartinho. Tudo bem? Três vezes você atrapalhou o show. Tudo bom? E você fica grudada na cadeira. Aqui, assim. Pronto. Gabriela, né? Meu, não quer ser grossa, sai. Não, 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 não. Gabriela, a gente tem duas opções aqui. Escova o dente. Não, não. Peraí, gente. Essa não é uma opção. A opção é... Ou a gente fica conversando a noite em tudo Se você prefere dormir, o que você quer? Dormir. Ficar longe de você. Ah, dormir. Mas só que eu não consigo fazer você dormir. Abre a mão pra mim. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Você pode falar. Tá bom, tá bom. Abre a mão. Vou jogar o pó na sua mão. Esse pó é um pó hipnótico. Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica. Se não é só jogar o pó no rosto que você dorme. Você pode... Uma salva de pá! Abre a mão. Abre a mão. E aí